No mês de junho, o Brasil recebeu a sua segunda Copa do Mundo. A população entrou em euforia com a possibilidade de apagar o vexame de 1950. Na faixa de Gaza, uma nova guerra entre palestinos e israelenses deixou milhares de mortos. Até o Canadá foi manchete mundial por um motivo quase inexistente no país, a violência. O Canadá, conhecido pela Paz, registrou um episódio surpreendente. Um atirador matou três policiais e deixou outros dois feridos na cidade de Moncton, na província de New Brunswick, no litoral leste do país. O assassino, Justin Burke, de 24 anos, estava fortemente armado. Aqui no Brasil, a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que prevê cota de 20% das vagas em concursos públicos da administração federal para candidatos que se declararem negros ou pardos. A pauta causou polêmica entre os brasileiros. O texto não estende as cotas para o legislativo e para o judiciário, nem para os órgãos públicos estaduais ou municipais. Nos Estados Unidos, a discussão sobre o porte de armas foi reaberta. Logo após o aluno de uma escola secundária, perto de Portland, matar a tiros um colega e ferir ligeiramente um professor antes de cometer suicídio. O incidente ocorreu apenas dois dias depois de um outro tiroteio ter feito cinco mortos em Las Vegas. Em Santa Catarina, as chuvas deixaram 33 cidades embaixo d'água. No Paraná, 75 cidades entraram em estado de emergência por conta dos temporais. Pelo menos nove pessoas morreram. Em junho, três jovens judeus foram sequestrados e assassinados na Cisjordânia. O crime foi atribuído ao Hamas, o grupo extremista palestino. No entanto, o Hamas não assumiu a autoria das mortes. Dias depois, um jovem palestino foi morto em Jerusalém por judeus extremistas. A partir daí, Israel e Palestina iniciaram mais uma série de ataques por meio de bombardeios e foguetes. Além das ofensivas aéreas, Israel iniciou a ação por terra, aumentando em grande escala o número de mortos no conflito. O Hamas prometeu vingança e o saldo da guerra passou de 2 mil mortos na Palestina, incluindo mais de 500 crianças e 67 mortes em Israel. Isso somente até meados de agosto. O mundo conheceu também uma nova ameaça, o grupo extremista iraquiano Estado Islâmico, uma espécie de braço remanescente da Al-Qaeda de Osama Bin Laden. Beneficiado pela fraqueza política do Iraque e a guerra civil síria, o grupo jihadista viu uma oportunidade para se disseminar. O Estado Islâmico chocou o mundo ao dizimar minorias étnicas e religiosas na Síria e no Iraque, além de executar estrangeiros em frente às câmeras, especialmente profissionais da imprensa e missionários internacionais. Hoje, os Estados Unidos e a União Europeia, assim como países árabes, lutam para acabar com a ameaça jihadista radical. Aqui no Brasil, começou a festa da Copa do Mundo. Para a seleção, comandada por Luiz Felipe Scolari, o primeiro adversário foi superado. Brasil 3, Croácia 1 na Arena Corinthians e muita confiança da torcida. O resultado foi 3 a 1, mas a partida não foi fácil. O jogo foi muito disputado, mas o que fez a diferença nesse dia de hoje foi a torcida. Estou feliz, não achei que o Brasil fosse conseguir, mas acho que a gente vai conseguir até a final, acho que dessa vez vai. Mas a Copa do Mundo também teve protestos em diversas cidades. No Rio, a praia de Copacabana, tomada por turistas, foi palco de protesto. O Rio, aliás, foi tomado por argentinos, que fizeram da cidade uma filial de Buenos Aires. Mas a grande quantidade de estrangeiros trouxe um problema para as autoridades. Onde alocar tanta gente? Os motorhomes e trailers estacionados na orla de Copacabana poderão vir para cá, o terreirão do samba, no centro do Rio de Janeiro. Hoje, funcionários da prefeitura trabalharam na limpeza e organização do espaço que vai receber os turistas estrangeiros. Dentro de campo, o Brasil deixou os torcedores preocupados. A partida contra o México terminou com um frustrante 0 a 0 no Castelão. E o coração do brasileiro ficou triste, né? E esperava um resultado melhor? 2 a 1, né? Pelo menos. Não gostei, tanto sofrimento pra nada. Eu acho que o Brasil mereceu até ganhar de 3 a 0. Só que o México também é uma excelente seleção e o empate no final ficou bom para as duas partes. Mas no terceiro confronto, novo ânimo para a torcida, depois da vitória incontestável sobre a seleção de Camarões, no estádio Nacional Mané Garrincha. O Brasil fechou a primeira fase com um chave de ouro. E nada melhor que uma goleada para dar confiança aos jogadores, aos torcedores contra o Chile, nas oitavas de final. Esperança de ganhar o Expo, mas vamos lá, Brasil campeão! No Rio de Janeiro, dezenas de chilenos invadiram a área reservada para a imprensa no Maracanã, pouco antes da partida entre Chile e Espanha. Bom, de repente, o início de tumulto aqui no meio da torcida. Parte dessa torcida chilena tentou invadir o Maracanã. Vocês podem ver que os policiais estão usando, inclusive, armas de choque para tentar conter a multidão. Momento tenso. A polícia corre agora para tentar conter outros manifestantes. Armas de choque estão sendo disparadas neste momento. Mais de 50 chilenos foram expulsos do país. O governo federal publicou o Plano Nacional de Educação, documento que estabelece as estratégias das políticas de educação para o Brasil pelos próximos 10 anos. Um dos principais pontos é a ampliação do financiamento da educação pública, chegando em até 10 anos a 10% do produto interno bruto. Uma proposta para o financiamento é usar recursos com a exploração do petróleo. De volta à Copa, o Brasil se preparava para encarar o Chile pelas oitavas de final. No dia do jogo, um a um com a bola rolando e nervos à flor da pele para a torcida com a disputa dos pênaltis. Mas no fim, uma explosão de alegria. O Brasil chegava às oitavas de final da Copa do Mundo. O jogo foi difícil do início ao fim, mas o Brasil conseguiu avançar para as quartas de final por 3 a 2 nos pênaltis. E agora é a contagem regressiva, porque faltam três jogos para o hexacampeonato. Esta edição do Boas Novas Brasil Especial Retrospectiva fica por aqui. Voltaremos amanhã com os principais fatos dos meses de julho, agosto e setembro. Uma ótima tarde. Até lá. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho